Olá, uma ótima tarde para você. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A prévia da inflação no mês de novembro ficou em 0,26%, é o menor índice para o mês desde 2007, segundo o IBGE. No acumulado do ano, o indicador está em 6,38%, bem abaixo dos 9,42% registrados no mesmo período do ano passado. Tomou posse hoje o novo ministro da Cultura, Roberto Freire, disse que quer garantir acesso à cultura para toda a população. Roberto Freire iniciou a carreira política no movimento estudantil e foi eleito deputado estadual em Pernambuco em 1974. Em 1979, assumiu o cargo de deputado federal pela primeira vez e foi eleito para quatro mandatos seguidos. Participou da Assembleia Constituinte e foi eleito senador em 1994 e retornou à Câmara dos Deputados mais três vezes. Agora, como ministro, disse que quer garantir o acesso à cultura para toda a população. Exatamente por ter uma compreensão da cultura como elemento central de identidade, de reflexão e mesmo de entretenimento, buscaremos tornar a pasta elemento de inclusão social por meio do incentivo e da ampliação do acesso da população aos bens culturais. Isso fortalecerá a cultura, importante elemento do desenvolvimento econômico, por conta de sua amplitude e ramificação em diferentes aspectos da economia nacional. O presidente Michel Temer disse que em um momento de crise, o novo ministro vai ter um papel no governo que vai para além do Ministério da Cultura. Eu quero que você esteja ao meu lado para me ajudar a governar. Em momentos, convenhamos difíceis, em momentos em que as cobranças são muitas, em momentos em que as pessoas não percebem que estando nós outros no Brasil, numa recessão profunda, exige-se logo o crescimento, passando por cima da recessão. E nós que temos ciência, consciência, serenidade e tranquilidade para saber que é preciso primeiro vencer a recessão e depois retomar o crescimento. O crescimento é consequência, precisamente, da cessação da recessão. E com o crescimento é que vem o emprego. Ainda na posse do ministro da Cultura, o presidente Michel Temer comentou o acordo feito entre estados e o governo federal para equilibrar as contas públicas. Entre as medidas, os governadores se comprometeram a limitar o aumento das despesas e a cortar cargos. Inocupados com a Federação Brasileira, nós reunimos aqui os 27 estados da Federação que vieram para cá para dizer, olha, nós, evidentemente, precisamos de verbas para suportarmos os desastres que nós temos lá no Estado, entre outras razões, precisamente pela questão previdenciária. Mas, de outro lado, nós viemos também para dizer que não só vamos seguir o exemplo da União, portanto, estabelecer teto de gastos, estabelecer regras rígidas para o controle dos gastos públicos, como também viemos para dar apoio às iniciativas do governo federal. Nós conseguimos aquilo que é fundamental numa federação, ou seja, a ideia de que União, estados e, no particular, municípios, devem trabalhar juntos em função do país e, curiosamente, muitos sustentaram. Independentemente de interesses partidários, nós temos que nos dar as mãos neste momento para que possamos tirar o país da crise, gerar o crescimento e, ao depois, o emprego pleno no nosso país. E agora nós vamos, ao vivo, ao Palácio do Planalto, conversar com o repórter Paulo Lassalvi, que tem as informações desta tarde para a gente. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Bom, como vimos na reportagem de Paola de Hort, o presidente Michel Temer já participou aqui no Palácio do Planalto, da posse do novo ministro da Cultura, o deputado Roberto Freire. E agora, à tarde, por volta das 5 horas, o presidente Michel Temer também acompanha a inauguração da Escola Superior do TCU, aqui em Brasília, que é o Instituto Serzedelo Correia. Este instituto foi criado em meados da década de 90 e, entre outras funções, tem o objetivo de auxiliar, em termos administrativos, o Tribunal de Contas da União, como, por exemplo, na seleção de servidores por meio de concursos públicos. Serzedelo Correia é um paraense que foi ministro da Fazenda entre 1892 e 1893, no começo do regime republicano no Brasil. E, nesta época, foi um dos responsáveis pela criação e regulamentação do Tribunal de Contas da União. E, nesta quarta-feira, dia 23 de novembro, todos nós sabemos, Jaime, é comemorado no Brasil o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e o Dia Nacional da Consciência Negra. E, por conta disso, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, lança no Salão Negro do Ministério da Justiça, aqui em Brasília, uma cartilha contra o racismo no país. A cartilha se chama Racismo é Crime. Durante a cerimônia, vão ser destacados personalidades brasileiras que, durante a vida, se notabilizaram pelo combate ao racismo no Brasil e também ocorrerão apresentações musicais. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Garantir alimentação de qualidade e evitar desperdícios, objetivos dos bancos de alimentos. Hoje, já são mais de 220 bancos desse tipo pelo país, que atendem mais de 4 milhões de pessoas. Maracujá, abobrinha e tomate. Alimentos que estão fora dos padrões para venda, ganham um destino mais nobre. São doados para instituições de caridade. Por mês, o Banco de Alimentos do Distrito Federal recebe mais de 130 toneladas de verduras, frutas e legumes. E tudo passa por uma vistoria. Todo alimento que chega no banco, ele é monitorado, ele é vistoriado. Eu tenho a formação em engenharia de alimentos, nós também contamos com uma nutricionista. E os alimentos, antes de serem doados, ele é verificado, se está em condições próprias para consumo. Cerca de 70% dos produtos recebidos no Banco do Distrito Federal, vem do programa de aquisição de alimentos. Hoje, 170 entidades da assistência social estão cadastradas para receber verduras, frutas e legumes que passam por ele. Só aqui neste centro comunitário, mais de 700 crianças fazem 5 refeições todos os dias. Grande parte do que é servido para os pequenos, vem do Banco de Alimentos. Uma criança bem alimentada é uma criança com bom desenvolvimento. E uma criança com fome, ela não tem como desenvolver, porque perdeu sua dignidade. Para as crianças, o difícil é escolher o que eles gostam mais. Você gosta de tudo? Gosto. Gosta de quê? O Banco de Alimentos do Distrito Federal foi um dos 12 selecionados para participar da primeira mostra de experiências de bancos de alimentos em Brasília. O evento do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário busca promover a troca de experiências. Através das políticas públicas se organizou hoje no Brasil 223 bancos de alimentos. Esses bancos já existem, estavam constituídos. Alguns com a participação do governo federal, outros não, entre públicos e privados. Nós temos experiências, bancos de alimentos muito fortalecidos e bancos que estão iniciando. E quando a gente está iniciando, a gente sempre tenta buscar um modelo e um modelo que se adecue à minha realidade. Hoje, nós faremos o debate nesse sentido, no sentido de como vamos caminhar agora. Essa amostra de experiências bem-sucedidas de bancos de alimentos termina amanhã. Mais detalhes no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.